Nesta quarta-feira a nossa roleta premiada estava em 250 reais e teve um grande ganhador que é o Elielson e hoje ele veio aqui receber o prêmio dele. Gente, olha só no que ele vai gastar esse dinheiro. Primeiramente, bom dia Elielson, fala pra gente então o que você pretende fazer com esse dinheiro. Bom dia, esse dinheiro eu vou ajudar a minha filha a comprar esse material escolar dele, porque o ano passado ele ficou sem estudar por causa do motivo, né? E esse ano eu quero dar essa oportunidade pra que ele vá à escola. Gente, o Elielson, ele escolheu a CIA 87, mas segundo ele, ele seguiu aí a sugestão da mulher, ele ia escolher outro, né Elielson? Verdade, meu pensamento era gol de estofado, né? Aí eu dei uma olhada de lado pra minha esposa e a sugestão dela foi ser 87 e eu fui na dela e acabou dando certo, né? E ficamos felizes aí. Aí então Elielson veio buscar o cheque dele, quem vai fazer a entrega aqui do cheque é o nosso amigo Carlos, cheque de 250 reais. Elielson fala pra gente, vai continuar tentando aqui acertar na roleta? Exatamente, sim. É a segunda vez, a outra vez não deu certo porque eu falei alô, né? E dessa vez conseguimos e estamos felizes aí também. Fica a dica então pro pessoal, quando ligar, não fala alô, né? Verdade, não fala alô, sempre sou mais SBT Comunidade. Está aí então o Elielson que veio buscar os seus 250 reais e hoje, quem será? Será que vai sair ganhador na roleta premiada? É com você, Poli. Tchau. 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 Tchau.